Saudade? Há alguém? De Filinto Charão? Não sei onde esta dor me leva os passos, nem qual a senda de meu velho porto, delirando entre tantos embaraços, só imploro o teu sorriso, o teu conforto. Ó quantas ilusões em mil pedaços jazem num peito enfermo e quase morto, vem, quero na cruz alva de teus braços meus dias ultimar, feliz e absorto. Um tristonho sepulcro em tua ausência, a terra em que te vi, agora em clemência, se soubesses, mulher, quanto renego, esta amarga e cruel separação, revoltar-te-ias de alma e coração, contra a voraz tristeza a que me entrego. www.poeteiro.com www.poeteiro.com